E meu querido, com a vontade de nada. E aí, galera? E aí! Beleza? Beleza! Bom, nós, humoristas, atores, improvisadores, apresentando por esse Brasilzão, Sorocaba, São Paulo, Cubatão, a gente resolveu catalogar alguns tipos de público, uns tipos de plateia, uns tipos bem chatos, tá? Não vocês, aqui só tem gente legal, tá? Mas por aí a gente encontra um pessoal bem chato, sabe? Então, o primeiro que a gente catalogou é o espectador interativo. É! O espectador interativo, ele comenta as suas piadas. Por exemplo, vou contar uma piada. Bom, gente, eu tinha um pintinho. Eu também tinha pintinho. Eu tinha um... Desse tamanho, assim, pintinho, bonitinho, ele era pintinho. Eu tinha um pintinho e esse pintinho não tinha uma perna. O meu tinha duas, assim, eu tinha pintinho. Eu tinha um pintinho, esse pintinho não tinha uma perna. Ele foi se escar e caiu... Não, eu virou um frango. Virou um franguinho de comer o meu jantar depois. Ele não entende que o show é aqui em cima. Sou eu que faço as piadas. O próximo espectador que a gente catalogou é um espectador muito comum aí, que é o espectador Eco. Eu não sei porquê, esse cara, ele repete a nossa piada. Por exemplo, vou contar uma piada. Bom, gente, eu tinha um pintinho, esse pintinho não tinha uma perna. Foi ciscar e caiu. Foi ciscar, caiu. Por que é que ele repete a nossa piada? Ele espera que a gente ria da nossa própria piada, né? O conto, ele ri, ele repete, eu ri, aqui a gente fica o resto de nossas vidas. O resto de nossas vidas? O próximo espectador que a gente catalogou é o espectador surdo. Esse cara, ele ri, ele gosta do show, ele é um cara legal, mas ele tá sempre perguntando pro cara do lado. O que ele falou? Uma dica pro espectador surdo. Senta ao lado do espectador Eco. Ah, o próximo espectador é o espectador atrasado. Por exemplo, vou contar uma piada. Espectador Eco. Ah, entendi. Ele sempre entende a anterior. Muito comum nas pessoas de cabelo dourado. O próximo espectador também é muito legal, é o espectador que a gente gosta, que é o espectador Palminha. Gente, a gente gosta de aplausos, a gente adora aplausos, desde que seja no momento certo. Por exemplo, vou contar uma piada. Bom, gente, eu tinha um pintinho. Isso aí, cara, parabéns. Mas eu nem falei o que o pintinho tinha. Sensacional, genial, original pra caramba. Ele achou do caramba o simples fato de eu ter um pintinho. Não, vou gastar a minha mão aqui, ó. O próximo espectador é o espectador muito comum nos teatros, que é o espectador tuberculoso. Esse cara, eu acho que ele tava indo pra farmácia, assim, comprar um remédio. Ele falou, pô, um show de stand-up, vou entrar lá. É mais ou menos assim, vou contar uma piada. Bom, gente, eu tinha um pintinho. Minhas pintinhas. Bom, o próximo espectador é muito parecido com o tuberculoso, só que ele usa de um outro meio, que é o espectador tecnológico. A primeira coisa que ele faz, ele atrapalha a nossa visão, ele quase cega a gente. Peraí, 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 peraí. Com o flash, e não contente, quando a gente menos espera, do nada, começa... Amigo. Amigo. É o meu? Ah, tá, desculpa. Não, 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 tá aqui, ó. Desculpa. Aí você acha que ele se tocou e tal, a gente continuou o show. Não dá pra falar agora, mãe. Não, eu tô no show de humor, de stand-up. É, tipo ali Toledo. É, esse. É que eu tô atrapalhando o moço, vou parar de falar aqui, mãe. Desculpa, moço. Ah, desculpa. Beleza, é lógico, ele aprendeu, já foi a segunda vez, obviamente. Mas aí ele vem com o golpe de misericórdia. Não, mãe, não. Tá na cômoda, mãe. Na outra chave, tá na... Não, mãe, que eu... É que eu tô atrapalhando o moço, eu não posso falar agora, mãe. Mas, tá, bença. O próximo espectador, mais inconveniente ainda, é muito comum nos bares, é o espectador bêbado. Esse cara, ele é inconveniente. Ele não tem... Ele não tem a mínima noção de onde ele tá. Toca a lua, Santana! Mas aí ele chega no ponto que ele ofende o humorista. Sou humorista ruim, de bosta, sai daí! Ah, sou ruim? Sou ruim? Então vai, quero ver, conta aí, quero ver. Eu conto piada melhor que você. Vai lá, quero ver. Tô falando, tô falando. Ah, morre já. O tio Pitinho que não tinha duas pernas, ele peidou espudiu. Não era essa? Desculpa aí. Desculpa por isso, gente. O próximo espectador, é um espectador muito temido pelos humoristas. É o cara que sai de casa pensando. Eu não vou rir. Esse cara, a gente chama carinhosamente de... Filho da puta. O próximo espectador, a gente gosta. É aquele que senta na frente. Ai, eu tô aqui. Ele decora as nossas piadas. Enquanto aquela do Pintinho. Esse a gente chama carinhosamente de... Ai, filhão lindo! De mãe. O próximo espectador... É o espectador muito temido nesses tempos de politicamente correto, que é o espectador que leva pro pessoal. É o cara que sempre acha que a piada é com ele, é ofensiva. Por exemplo, vou contar uma piada. Bom, gente, eu tinha um Pintinho e esse Pintinho não tinha uma perna. Foi ciscar e caiu. Como assim? Que história é essa? Que história é essa, cara? O Pintinho foi ciscar e caiu, entendeu? Ciscar... Ah, cê tá fazendo piada com a deficiência do Pintinho, é isso que eu tô ouvindo, então. Cê tá caçoando no Pintinho que não tem... Cê acha bonito fazer isso? Seu humorista de bosta, cê fez o que é quem pra falar isso? Cê não pode falar isso do Pintinho, não, rapaz. Cê faz isso aqui, tá cheio de gente. Isso aqui, cê faz numa granja. Na granja cê não faz isso, né? Queria ver um Pintinho bombado, dá um pau em você, seu monge de bosta. Que bagulho não é assim, não, humorista trouxa, vagabundo. Cê tá falando do Pintinho, Pintinho é legal. Que não? Salve o Pintinho! Salve o Pintinho!